Ah, é da Hipercard, vocês deixaram para o final. Claro, a Hipercard, parece que cada pessoa que tem o cartão da Hipercard, já reserva uma importância para aceder a muito... Ah, vai passar, 26, vai ser um cheque de mais de 2 milhões, se for 2 milhões já passa, se for 1 milhão e 800 já passa, vai passar a Hipercard todo ano, hora é hora. Agora, entra a Hipercard, entra Alexandre Ayres, pode entrar. Pode entrar a Hipercard. Primeira vez, você vem? Primeira vez. Tomara que fique faltando quanto? Fique faltando 60 mil, não, do programa, do programa lá, do Roda Roda. Tomara que fique faltando quanto? 60, quanto foi que eles ganharam lá? Eles ganharam quanto? 67 mil e 50. Tomara que fique faltando 67 mil e 50. Aí vai atingir os 28 milhões com a Record, o SBT e a RedeTV. Com a Simba, deixa eu ver, Hipercard. Hipercard. O que é que é Hipercard? Hipercard é um cartão de crédito. Cartão de crédito. Cartão de crédito. A gente consegue esse cartão da Hipercard, quem que entrega isso? É muito simples, você pode solicitar pelo próprio site da Hipercard, ou você pode solicitar também no supermercado, na rede Walmart dos supermercados. Sim, mas aí você recebe o cartão de crédito. Você recebe o cartão em casa. E se eu não tiver crédito? Não, mas vai ser feita a análise de crédito. Você tem crédito, Silvio, pode ser tranquilo. Não sei, mas quer dizer que quem tem crédito pode ter o cartão de crédito. Todo mundo pode ter o cartão de crédito. Aliás, já passou de 28, eu não vou nem abrir aqui, quer ver? O senhor, antes de você mostrar, a gente não pode deixar de agradecer os milhares de clientes da Hipercard. Ah, é porque quem tem o cartão de crédito, o que faz? Quem tem o cartão é que faz a doação. Em cada operação? Em cada operação, não. Na verdade, a pessoa doa, a gente faz promoções ao longo do ano e a pessoa também doa nos nossos call centers e pela internet e pelo aplicativo de celular, ela pode fazer a doação. Ah, mas é doação, quer dizer, não é obrigado, doa quem quer. Não, doa quem quer. E quantos cartões vocês devem ter, pelo amor de todo ano, vocês... A gente tem 4 milhões de clientes. 4 milhões de pessoas têm o cartão da Hipercard. Não, não vou nem torcer. No ano passado, eu acho que foi, quanto foi no ano passado, lembra? Do ano passado? É. Vamos olhar o desse ano primeiro. Não, mas do ano passado, quanto foi? Você está com... Ela foi mais do que esse ano. Bateria meta com folga. Não, no ano passado foi, eu não lembro, mas vai bater. Não sei. Vamos ver. Vai bater. O coração é generoso dos clientes da Hipercard. Não, eu pergunto, quanto foi no ano passado? Esse ano foi o ano pior. Mas quanto foi? 3 milhões e meio. No ano passado? No ano passado foi 3 milhões e meio. Esse ano vai ser um pouco menor, mas vai bater, quer ver? Esse ano vai ser um pouco menor, claro. Você vai ver, 0, 0, 0, 0, 0. Só tem 0, não tem 500, tem 200. 26. Se for 1 milhão e 200, não bate. Ah, se for 1 milhão e 200, vai dar 27, 600 e pouco. Com 67, vai... Ah, isso é sacanagem. Fizeram de propósito. Fizeram de propósito. Garante para poder fechar com... Para poder fechar com 67,50. Deixa eu ver. 200. Puxa, 3 milhões e 200. Mas além, além dos 29,654, tenha as três contribuições da Record, da Rede TV e do SBT. Do Ratinho, do Fraco, do Rodrigo Fale e da Luciana Gimenez. Eles contribuíram com 67,50. Soma tudo, vai dar quase 30 milhões. Quase. Muito obrigado. Aí você é sacanagem. Muito graças. Olha o cheque. Olha o cheque. Meia-noite. Acabou. Obrigado. Obrigado. Meia-noite. Bom, então agora vamos ver. Meia-noite e três. Vamos ver a série. Quem puder ver, quem não quiser ir dormir agora, ver. É um pouco, meia hora, sim, ou uns 30, uns 25 minutos. Ah, mas depois vocês vão tentar ver. Logo, ainda hoje, muita gente vai querer ver o capítulo seguinte. Vamos lá. Começa já. A todos vocês que contribuíram, muito obrigado. A Cedria agradece. Eu também agradeço aos meus colegas de todas as emissoras que vieram participar. Muito graças. Espero que no próximo ano, todos que participaram estejam com saúde. Todos que não puderam dar, que melhorem a situação e que possam dar no próximo ano. Obrigado a todos. Muito agradecido a todos. Vamos ver o filme. Vamos ver. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra cheio É sobre saber que em algum lugar alguém não tem É sobre cantar... Saiu? Saiu? Vai, não vai entrar. Obrigado. Muito obrigado, Foquinha. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a toda a equipe que trabalhou no Teleton Mais. Sei que foi um trabalho árduo. É o primeiro. E eu sei que muitas coisas boas acontecerão nos próximos anos. Eu sei que a força das redes sociais e a força da internet continuar crescendo. Continuará crescendo. E o brasileiro vai se habituar cada vez mais a dar presente nas redes sociais. Muito obrigado a você que acompanhou aqui as nossas lives. Muito obrigado aos influenciadores que aceitaram o convite para serem embaixadores do Teleton Mais. Muito obrigado. Fiquei muito orgulhoso por ser o padrinho, ser convidado pelo pessoal da ACD e do SBT pra ser o padrinho. Muito obrigado a todos. E vem muito mais por aí. Obrigado a você que contribuiu, que colaborou através aqui das redes sociais. Que às vezes nem viu um pedacinho da televisão, mas viu um pedacinho aqui e já ligou, contribuiu, doou. Muito obrigado a todos. Um beijo carinhoso. Parabéns. Obrigado. Valeu. Até o ano que vem. Valeu. Teleton Mais. Aí galera. Parabéns. Obrigado. E assim por aí. Por aí. Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando o medo se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho o colo, sorria e abraça os seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trem-bala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a partir Lá e a, 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 lá e a Lá e a, lá e a